Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um tempero que quando eu coloco esse tempero na comida não precisa nem de mistura porque ele é incrível de verdade é o temper bacon, isso mesmo é um tempero que vai todos os ingredientes e junto a gente vai acrescentar aqui o louro, o bacon e a pimenta tem como ficar ruim? Não tem é um tempero excelente para você fazer refogados, carnes e feijão é maravilhoso, então já anota aí para essa receita eu vou utilizar 4 cabeças de alho desgascado vou colocar aqui no processador, pode pôr no liquidificador também se você não tiver o processador uma cebola grande picada e a gente vai colocar aqui mais ou menos umas 5 colheres de sopa de azeite para ajudar aqui na hora de bater, tá bom? azeite você pode até colocar a gosto então a gente vai bater esses ingredientes antes de colocar os demais, vamos lá? aqui ele já deu uma triturada, então a gente vai começar colocando aqui um pouco do nosso bacon um pedaço de pimenta dedo de moça é opcional, você coloca se você gostar de pimenta vou colocar duas folhinhas de louro e vou começar colocando aqui os pedacinhos de bacon o bacon tem 100 gramas, tá bom? então vou colocar aqui um pouco, vou deixar um pouco reservado e a gente vai colocar aqui mais azeite colocou mais azeite, vamos bater novamente bateu, vamos retirar a tampa vamos acrescentar aqui o restante do bacon vai caber isso tudo aí? vai caber isso tudo vamos dar aqui uma leve misturada, olha só como já tá ficando só pra ajeitar aqui coloca mais azeite e vocês vão se surpreender o que dá pra fazer com esse tempero aqui que é maravilhoso, gente é o que faltava aqui pra completar a nossa lista de temperos no canal então, vamos lá? bate novamente bateu agora nós vamos acrescentar aqui um punhado de salsinha e um punhado de cebolinha você pode colocar também se você preferir aqui o coentro, tá? se você gostar e nós vamos já colocar aqui uma colher de sobremesa de sal não coloque muito porque o bacon já tem sal então, cuidado aí com exagero de sal e mais uma vez, a gente bate olha só olha que tempero lindo que fica agora eu vou passar toda essa quantidade pra um recipiente pode ser em um potinho que você tiver pra tempero ou pode ser também aqueles vidrinhos que você já tem prontinho esterilizado vamos lá? a nossa receita de temper bacon está finalizada olha só a cor desse tempero e vocês não imaginam pra você refogar aquele feijão eu uso esse tempero até no arroz dá pra você colocar em qualquer tipo de refogado ou carne de sua preferência se você congelar ele vai ficar congeladinho por 60 dias se você guardar na geladeira a validade desse tempero é de 30 dias deve ser mantido em geladeira, tá bom? olha só a consistência maravilhoso maravilhoso tava esperando esse tempero? queria muito? olha só esse é o momento de você fazer dá pra você vender cada potinho de 250 gramas você pode vender de 20 a 25 reais porque o bacon tá caro o alho também tá bastante caro, tá bom? você pode vender um pouco mais em conta se você achar um alho mais em conta aí você faz o seu preço aí na sua região gostou da receita? me acompanhou até aqui? um beijo pra vocês e até o próximo vídeo